Música Que benção, iniciando a semana aqui juntinhos e desde já queremos assim, sabe, abençoar a sua vida, quero declarar que sobre a sua casa, sua vida, sabe, sobre a sua parentela não vale encantamento algum. Você crê nisso? Então diga aí comigo, amém? Amém? Isso mesmo, porque pelo Senhor nós marchamos e queremos sim continuar olhando para o autor e consumador de todas as coisas, né, então é um prazer, né, é muito grande estarmos juntos e vamos aprender um pouco hoje aí sobre guerra, sobre a batalha, e falar em guerra aí, tá aí, ali, ó. Senhor te abençoe, te guarde aí, que seja uma semana assim de vitória na sua vida, né, saindo da guerra e entrando na vitória, né, então nós estamos aí, que o Senhor te fortaleça, te dê uma unção assim, além daquilo que você precisa talvez você esteja precisando de mais um pouquinho, Deus tem pra te dar, tá? Amém. Deus tem muito pra nós, então que ele te abençoe que tenha uma semana assim de vitórias, né, e que a graça do Senhor esteja sobre você neste dia, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, e olha, você pode interagir com a gente, né, você que está acostumado aí a nos assistir e acompanhar os programas aqui da Clínica da Alma é o 984029756, você pode então enviar sua mensagem digitada, não é, evitando aí ligar ou mesmo mandar mensagem de voz, que a gente não tem condições de fazer isso, né, ouvir a sua mensagem aqui ao vivo. Então é importante que você envie de uma forma bem objetiva a sua participação, a sua pergunta, ou mesmo, então, o seu pedido de oração pra que nós possamos aqui orar, né, no final do programa, tá certo? Então, envia pra gente aí que a gente quer participar juntinhos, né, e ouvir a sua participação e ouvir aí o seu pedido de oração, tá bom? Olha, hoje nós temos aqui um texto interessante, vencendo na batalha espiritual, não é a batalha, é na batalha, né, você está vencendo na batalha, você está numa batalha, aliás, todos os dias nós estamos em uma batalha espiritual, seja, né, qual for ela, mas sempre estamos em uma batalha. Então hoje nós estamos vencendo na batalha, e pra isso nós vamos ler o texto, né, fortíssimo aqui, de Efésios 6, de 10 a 13. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Não é o texto aqui muito profundo, muito bom, não é, fala muito aos nossos corações, e nos dá ânimo e força para seguir em frente. Há duas atitudes perigosas em relação a essa batalha. Primeiro, subestimar o inimigo. Não conhecer o seu poder, suas estratégias, sua malignidade, muitos não acreditam na existência do diabo. Pensam que ele é uma ideia e um fantasma irreal. Ok? Muitas pessoas tentam criar isso para fugir daquilo que realmente existe. Superestimar o inimigo. Falar mais no diabo do que em Deus. Tem gente que só fala em capeta. Não é? Larga isso de lado. Fala em Deus, em Jesus aí. Tem gente que tudo dele é diabo, tudo dele é demônio, em tudo está o demônio. Não é? Então, muda a sua cabeça aí. Entendeu? Não é? Nós temos que falar mais em Cristo, em Deus, pregar Cristo. Muitas pessoas dão mais ênfase ao diabo do que em Cristo. Cristo tem toda a autoridade. Cristo já triunfou sobre o diabo. Embora o diabo ruja como o leão, mas ele não é o leão. Só o leão e o leão da tribo de Judá. Amém. Então, quando você for falar sobre o leão, fala sobre o leão da tribo de Judá. Não é? Então, nós vamos falar assim, quem não é o nosso inimigo? Não é? Então, nós vamos falar, a nossa luta não é contra carne e sangue. Não é? O diabo e seus demônios são os nossos inimigos e não as pessoas. Muitas vezes lutamos contra as pessoas, os odiamos, as agredimos e as ferimos, as atacamos. Mas essas pessoas não são o nosso verdadeiro inimigo. Nós temos que olhar o quê? O que está por trás? Qual o demônio que está por trás dessa pessoa? Muitas vezes as pessoas falam assim, eu estou amarrando fulano em nome de Jesus. Meu querido, amarra o demônio que está usando fulano ou que está por trás de fulano. Você vai amarrar fulano, vai continuar a mesma coisa. Tem que amarrar o inimigo, é aquele que está usando fulano. Então, pensa bem no que está por trás. Não é isso? Exatamente. E eu quero que antes de citar algumas participações, eu quero que eu mande um abraço para a nossa querida irmã Vânia, que mandou uma mensagem, está passando aí uma luta. Nós vamos orar, viu Vânia, aqui por você e queremos que maior o que está em você do que esse que está no mundo. Sim. Então, toda e qualquer arma forjada contra a sua vida não vai prosperar. Nós cremos aí no poder sobrenatural do Senhor. E você que está nos ouvindo, nos assistindo, e como o pastor Guerra falou, talvez você esteja passando aí uma luta, todos nós constantemente estamos enfrentando lutas, lutas muitas vezes vorazes contra as nossas vidas ou a nossa vida espiritual, as nossas emoções, contra a nossa casa. Então, é por isso que nós estamos trazendo esse tema sobre você obter a vitória na batalha, porque a vida do cristão é uma constante batalha. Eu já falei aqui outras vezes, ou seja, a vida cristã, ela não tem, sabe, rounds, ou seja, não tem tempo de descanso, como uma luta de boxe, de MMA, ou qualquer outra coisa, que ali você tem pelo menos 30 segundos, para você poder descansar, 20 segundos. essa é uma batalha constante. O tempo todo o inimigo está sempre armando as suas ciladas, e aí nós vamos ver aqui, no desenvolver dessa palavra, nós vamos ver qual é a nossa postura, ou seja, nós precisamos conhecer o inimigo, mas muito mais sabermos, não é, esse poder que está à nossa disposição através de Cristo Jesus, não é. Então, como que a gente pode permanecer firme nesses dias maus, como diz o texto aí de Efésio, para nós permanecermos firmes e inabaláveis, ou seja, os ventos vão vir o tempo todo, ou seja, os dias de deserto profundo, situações complicadas, mas é isso que a gente precisa entender, que maior é aquele que está em nós do que esse que está no mundo. Nós temos aqui uma pessoa que pede para não ser identificada, diz assim, está vivendo uma situação muito difícil, a minha filha está muito mal, tomando remédios fortíssimos, está fria na fé, não quer ir à igreja, mas nem participar de nada da igreja. O sonho dela é passar no curso de medicina, então ela só estuda e fala que não pode perder tempo. Estou muito preocupada e triste, foi através dela que Deus usou, usou que todos nós, eu, meu esposo, meus outros filhos, entregamos a nossa vida a Jesus. Ele foi muito usado no Senhor, e agora vivendo essa situação. Me ajude, eu preciso de uma palavra, eu sou uma mãe em desespero, mas creio em nosso Deus, mas sinto que tenho que ajudar. E aí, Guerra, o que a gente pode dar uma palavra para essa mãe, a questão é igual nós falamos aqui, a questão dessa, a batalha espiritual, não é? Graças ao Senhor Jesus Cristo, que através dela você foi alcançado. e talvez o Senhor até te alcançou, que o Senhor conhece lá na frente, sabendo que ela ia enfraquecer. E dessa forma o Senhor levantou a sua família, e para quê? Para que vocês agora pudessem interceder por ela. Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão orar, rejuar, buscar no Senhor, para tocar no coração dela. Porque agora, ela com essa mente colocada nesse estúdio de medicina, ela vai ficar, ela vai ficar assim, ela vai resistir a qualquer coisa que falar com ela, que ela colocou um foco. E só Deus vai poder mudar a mente dela. Já que ela é convertida, ela tem o Espírito Santo, ore para que o Espírito Santo toque no coração dela. E mostra ela. E tira ela disso. Tira um pouco isso da mente dela. Então, agora é que vocês realmente vão guerrear. Então, reveste aí de Efésios 6, reveste da armadura de Efésios, e levanta uma guerra aí dentro do seu lar. Uma guerra espiritual mesmo. Entra no mundo, tira, né, repreenda aquele que está tentando influenciar ela, que é o que nós estamos falando aqui, o inimigo vem por trás, e ele aproveita as fraquezas e tudo, para lançar a seta, investir. Combate esse inimigo, não combata ela. Ela precisa de carinho de vocês agora, de amor, então não combata. Combate o inimigo, e aí você vai ter vitória. Então, como diz o texto aqui, você está numa batalha, mas eu creio que você já está vencendo essa batalha. Só de você ligar para a gente aqui, é sinal que você já está, Deus já está te dando sabedoria, para você vencer essa batalha. Então, entre em guerra aí, que você vai vencer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Nós temos aqui, quem é o nosso inimigo. Primeiro, nós colocamos que não é o nosso inimigo, não é? Está no versículo 12. E agora, quem é o nosso inimigo? O líder, não é? A gente faz uma pergunta. O diabo, o nosso inimigo tem muitos nomes. Cada um mostra uma de suas facetas. Ele é chamado de diabo, Satanás, Lúcifer, Antigo Serpente, e o outro, seu currículo é extenso e terrível. Vai para você ver, é extenso e terrível. As hostes do diabo, o diabo não age sozinho. O reino das trevas possui uma organização, toda essa estrutura demoníaca foi montada para guerrear contra a igreja. E é a cavalaria do inferno. Então, meu querido, o diabo, ele está de olho. E ele cria estratégias. Ele tem, sabe? Ele tem ali uma estratégia e eles se unem. Eles têm hierarquia entre eles. Você entendeu? Para organizar. O que nós temos que fazer? Nós temos que nos organizar também. Se ele está organizando para derrubar, vamos organizar para defender. Vamos organizar para atacar. Então, nós temos que estar prontos, organizados para defender e para atacar. Muitas vezes nós temos que atacar. Muitas vezes nós temos que defender. Muitas vezes nós temos que parar e interceder. E deixar Deus agir. Uma coisa é que, às vezes, as pessoas acham que o reino das trevas é desorganizado. Não é desorganizado, não. Tem uma hierarquia. Existe uma hierarquia. Por isso que a gente colocou aí, ou seja, quem que é o líder? É o diabo. E quem são as hostes do inferno? Ou seja, infernais. São o quê? Os seus asseclos. São os principados, os protestados, os demônios. Ou seja, esses que estão aí para oprimir as pessoas e mantê-las escravos. Então, é isso que nós temos que entender. Que também no reino dos céus nós temos que estar organizados e permanecendo firmes na presença do Senhor. Porque senão nós vamos ser aí, sabe, nós vamos ser, de uma certa forma, assolados e presas fáceis. Então, por isso que a gente precisa, ou seja, em unidade, em Cristo, nós estarmos aí firmes na presença do Senhor. Só uma palavrinha aqui ajustando, corroborando o que o pastor Guerra falou a respeito, minha irmã, a respeito da sua filha. Olha, é importante verdadeiramente vocês estarem aí em uma campanha de oração, de jejum, não é? Por ela, porque o que a gente está entendendo de fora? Que esse curso, ou ser aprovado em medicina, está assim no trono da vida dela, não é? Então, parece que Jesus perdeu o seu lugar de primazia. Porque, olha, estudar muito, mesmo ela sendo aprovada em medicina, ela vai ter que continuar estudando muito, não é? É um curso que te exige muito. É muito conteúdo para se estudar. Então, o que precisa orar também é para que, o que está tão forte, por que é tão importante ser aprovada em medicina, não é? Porque se Jesus não for o primeiro, nenhuma outra coisa vai ser primeiro na vida dela, não é? Mesmo que ela coloque aí o curso, a aprovação, ser uma médica, não é? Ou seja, Deus, o Senhor não pode perder o seu lugar de primazia no trono do nosso coração, não é? Então, é importante vocês orarem nesse sentido. Que talvez, sabe, existe aí uma viseira nos olhos dela, que está ocultando, né? Impedindo ela de ver com os olhos da fé, né? Os olhos espirituais. Amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.